E hoje pela manhã aconteceu mais uma missa de corpo presente do arcebispo de Aracaju, Dom Luciano Cabral Duarte. Ele morreu aos 93 anos. O empresário Walter Franco participou da missa ao lado da esposa Dona Sônia e foi cumprimentado pelo padre Genivaldo, que celebrou a cerimônia na Igreja Jesus Ressuscitado no bairro Jardins. O padre Genivaldo foi o último sacerdote ordenado por Dom Luciano e fala agora sobre o legado do arcebispo deixado para a população sergipana aqui no Balanço Geral Sergipe. Deixou para nós o legado de um pastor querido, preocupado com suas ovelhas, com sacerdotes sob tudo. Eu sou o último ordenado por ele, sou o caçula que teve a alegria de poder presidir a Santa Eucaristia. Deixou para nós também um legado na educação, foi um dos fundadores da Universidade Federal de Sergipe, foram cinco cursos inicialmente, então ele doou o curso de filosofia da arquidiocese para a universidade. Também pertenceu ao Conselho Federal de Educação, ao CELAM, e também deixou um legado para nós na dimensão social com o projeto PROCASE. Ele dividiu lotes, fazendas, cinco fazendas para as pessoas mais carentes. Então é muita coisa para falar desse pastor admirável, sobretudo um homem bom e um grande intelectual, além de ser um pastor segundo o coração de Deus. É sempre assim, vai o homem e fica a história.